E aí, um desenvolvedor, esse desenvolvedor, cara, essas empresas têm que controlar em seus desenvolvedores, pelo amor de Deus, porque eles ficam fora de controle, e depois viram uma zona. Mas esse aqui não foi nem tanto assim, mas um desenvolvedor, Last of Us, foi no Twitter, um ótimo lugar pra ir, né, defender o remake, falando que o remake não é o caça-nickel. Atenção, ele falou o seguinte aqui, ó. Esse daí a gente separou também. É, segundo ele, o jogo produzido pra Playstation 5, posteriormente PC, é o projeto mais meticulosamente construído e elaborado que eu já vi, ou fiz parte em toda a minha carreira. Mais do que isso, ele afirma que o nível de cuidado e atenção ao detalhe de todos os envolvidos na empreitada é algo surreal. É mais que o The Last of Us 2? É, sei lá. Então, e ele foi falando que, né, esse é um projeto de amor, que eu disse, irmão, um projeto de amor, você cobrar full price num projeto de amor, num jogo que eu ia lançar duas vezes pra terceira vez, né, esse que é a questão, né. É que com o amor vem o dinheiro. Pois é, então, ninguém tá dizendo que o jogo não tá sendo feito com amor, não tá sendo feito com dedicação, mas a realidade é que eles estão relançando pela terceira vez o mesmo jogo, num espaço de nenhuma década, né. Então, assim, pode ser as duas coisas. Pode ser um projeto de amor e um bagulho pra farmar. Sabe, é muito simples, são as duas coisas. É que ele sabe o que vende, né, esse jogo que foi. Não, ele vai vender. Vai vender, vai vender. É que nem a Nintendo, com esses joguinhos deles, que eles sabem que vende, eles deixam pra sempre 60 dólares e todo mundo compra. Não cai o preço, né, vejo? Não cai. É porque, pra quê cair? É que a Nintendo já tem um nicho muito próprio. É, né, a comunidade deles. Que ela sabe que ela pode relançar 500 vezes a mesma coisa, que o pessoal vai comprar 500 vezes a mesma coisa. Mas o Dallas Avança, agora eu lembrei, o ator que faz o Joel é o Pedro Pascal. Pedro Pascal. É, baita dor. Ele é o Mandalorian. Ele é o Mandalorian, sim. E ele aparece no Game of Thrones, né. Game of Thrones também. Então, eu converso... Ele tá no Narcos e também no Kingsman 2. Então, eu converso que é assim, tem alguns atores que às vezes Hollywood encasqueta e aí tá em tudo. Pra mim foi a Jennifer Lawrence, até pouco tempo atrás, que aí... Sabe quem tá agora? A Anya Taylor-Joy tá saindo em tudo. Não, mas pra mim, Pedro Pascal também foi um desses. Que depois de Game of Thrones, né, o Mandalorian, teve um filme que eu acho que era com o Matt Damon, que era de uma muralha chinesa. Hum, tá, tô ligado. Eu acho que era. Eu acho que era. Mas assim, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Quando saiu que ele ia ser o Joel, eu olhei... Mulher Maravilha, mas não sou de 34 também. Tá em tudo mesmo. Ah, é, ele tá no Mulher Maravilha. Mas é muito ruim esse filme. É, o famoso tem até um filme chamado Os Queridinhos de Hollywood, que é com o John Cusack. Bom filme. Que faz uma... Aborda isso. Que os queridinhos de Hollywood, eles têm momentos, janelas, né? Então, o Pedro Pascal tá numa janela de alta agora. Ele tá aqui em cima. Ele e a Anya Taylor-Joy. E a Anya Taylor-Joy também. A Jennifer Lawrence parece que já começou. Já, já, já. Mas é um bom exemplo, porque ela já esteve. Ela foi aquele dia... Ué, no passado a Jennifer Aniston. É. Foi super queridíssima. Ela fez um monte de filme. Ela teve vários momentos, né? Depois do Friends. Exato. Ela fez um tempo de filme. Cara, a Anya Taylor-Joy é tão louco isso. Como ela tá bombada. Que teve um dia completamente aleatório. A gente tava no shopping. Pô, vamos ao cinema? Vamos. Esse filme é o quê? A Anya Taylor-Joy. Ah, vamos ver esse filme. Ah, foi aquele... Gente, que é o do... Black Phone. Não. Que é da menina, que ela se muda, que ela quer fazer curso de moda. Na Inglaterra, que é a menina que faz filme. Last Night in Soho. Isso! Muito bom esse filme. Então, a gente nem sabia o que era. Entrou lá, tava lá. Todo filme, cara, tá saindo com ela. Ela vai sair um filme agora, todo mundo tá falando, que é com ela também. Ela tá no Peaky Blinders, que eu assisti recentemente. Peaky Blinders, é. Ela tá em tudo. Teve o Gambio da Rainha, né? O Gambio da Rainha. E aí, a Bruxa, né? A Bruxa. A Bruxa, a gente viu também. É o que estreou ela, né? A Bruxa foi um dos primeiros primeiros, né? O primeiro filme dela. O primeiro, porque é o primeiro, né? Esse filme aí saiu de Edo Coisa Ruim, esse filme aí. Esse filme é do Coisa Ruim, hein? É, não, é esse filme... Cara, esse filme é perturbador. É, totalmente. Ótimo, ótimo, nossa. Mas é, tá maluco. Ele é do Criador Farol, não é? É, e que dirigiu também o filme do Viking agora, O Homem do Norte. Que é com a Anya Taylor-Joy também. Que é com a Anya Taylor-Joy também. Tá vendo? Ela tem tudo. Pô, vocês viram O Homem do Norte? Não. The North Man. Você viu O Homem do Norte? Eu assisti, o começo é bom. Aí ele fica uma loucura depois. Então, é. Mas aí é que tá, eu curti a loucura. Eu não gostei, não. Não. Cara, eu curti a loucura. É que assim, o filme... Esse filme é muito bom, O Homem do Norte. Putz, é muito bom. Agora eu cheguei a conclusão. Ele não é ruim. Eu gosto da empolgação do Mika. Meu, esse filme é muito bom, porque esse diretor, Robert Shagman, tem um outro, né? Que é o parceiro dele, que é o Ari Aster, que fez Hereditário e fez o Midsommar. Horrível. O cara fragmentado é na Taylor-Joy também. O fragmentado também tem. O Midsommar é horrível. Ela é a menina que é sequestrada. Midsommar eu não gostei tanto também. Não, eu fiquei mal com aquele filme, de verdade. Mas é que o Midsommar, ele não dá medo nenhum. Ela tá nos Novos Mutantes também. É aquele filme que flopou muito. É, flopou muito. Que tem a Arya Stark também. Foi a última coisa que a Fox podia fazer com o X-Men. Quando apareceu o Joe, eu sei, e o Pedro Pascal, aí eu fiquei meio... É. É, meio descrente, assim. Meio, ah, tá bom, podia ser outra pessoa, mas vai entregar um trabalho maravilhoso, certamente. E a menininha, vocês viram quem é? A Ellie. É a do Game of Thrones. É, aquela menininha do Game of Thrones. Do Urso? Não, como é que era o nome da casa dela? Ai, não lembro agora. Não lembro, mas ela conquistou corações naquelas cenas dela e ela ganhou esse papel. Aliás, só me corrigindo rapidamente. É Robert Eggers, o nome do diretor da Bruxa. O Farol. O Farol é incrível. E Northman. O Farol é incrível. Esse filme é foda. É, o filme parece um filme dos tentáculos lá, do Lovecraft. Isso, Lovecraft. O Farol. O Farol é incrível. O Farol é incrível.